eu que agradeço professor Fernando, boa noite Turquia retirou veto a Suécia e Finlândia na OTAN com aval da Rússia Putin declarou que entraram nos países nortes não ameaçam a Rússia eu não tenho certeza, professor Fernando até porque tem a notícia de hoje que a Turquia prendeu o navio de grãos a pedido da Ucrânia tem a notícia do fornecimento de F-16 e modernização de aeronaves por parte do Biden e tem a notícia de que na Síria nós estamos às portas de um conflito que vai contrapor os interesses da Turquia e da Rússia vamos observar o Vinícius está me perguntando se eu já falei sobre a inflação da Turquia eu não tratei especificamente desse tema porque não é apenas a Turquia a Turquia aí com níveis próximos de 80% ao ano mas a gente está tratando aí de inflação muito alta em países que há muitos e muitos anos, às vezes há décadas não estavam acostumados praticamente praticamente 80% é muita coisa gente, eu acho o seguinte para dizer de um modo geral várias perguntas chegando no chat e eu já falei a respeito disso em várias entrevistas que dei inclusive fora do canal o objetivo do Ocidente é o controle político da Rússia na doutrina militar e política do Estado Profundo do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos nos três períodos grandes de Guerra Fria que a gente vivenciou e vivenciam esse é o terceiro é a ideia de divisão da Rússia em três países divisão da Rússia em três países Guga, ele não me respondeu ainda estou aguardando tá? então, essa situação o que eu acho na realidade com base em fatos na verdade não é o que eu acho o que eu penso é que o Ocidente tenta de alguma forma enfraquecer a Rússia obter esse controle político sobre a Rússia para chegar à China o grande conflito entre a Rússia entre os Estados Unidos e a China isso é o grande conflito não quer dizer que nós devemos tomar lado aí nos perfilando ao lado dos Estados Unidos eu acho, viu Tiago agora, eu acho que a coisa na Turquia a coisa na Turquia é muito séria quando a situação na Síria explodir e vai explodir logo a gente tem informação que os russos estão levando o melhor das suas forças de elite Spetsnaz para uma ação contra a Idlib